O fim do ano nasce, ele dorme debaixo da mãe, depois que ele esquece hoje, já sabe que ele não fala. O fim do ano nasce, ele dorme debaixo da mãe, depois que ele cresce hoje, já sabe que ele não fala. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.